Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Joel Tom Rodrigo e hoje vamos encerrar a série Desperte o Milionário que é em Você. Roda a minha. Bom, ao longo desse livro eu aprendi muitas dicas de empreendedorismo, de motivação, as chaves realmente da prosperidade. Ele realmente resumiu tudo o que ele passou rumo ao sucesso e condensou nesse livro aqui. Recomendo muito. Vou deixar aqui abaixo o link se você quiser adquirir o livro do Carlos Wizard Desperte o Milionário que é em Você. Roda, para encerrar eu quero dizer que eu fiquei mais encantado ainda com a parte que ele falou que apesar dele ser um homem milionário, apesar de ele querer o dinheiro, querer crescer cada vez mais, querer que sua empresa se torne multimilionária, multibilionária, que já é na verdade, ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. De nada adianta você ter dinheiro se você não pode usufruir desse dinheiro. Ele comentou que um dos maiores desafios das pessoas que conseguem chegar à prosperidade é conseguir usufruir de tudo que ela conquistou. Porque geralmente a pessoa está muito envolvida com negócios, com correria, trabalho, que não consegue usufruir de tudo que ela conseguiu. e na visão dele, na minha visão também, não tem porquê você construir algo que não vai poder usufruir, na verdade. Então fica aí uma dica, na verdade, para que você não pense apenas no dinheiro. pense em usufruir, em aproveitar tudo aquilo que você conseguiu até agora, mesmo que não seja muito. Aproveite cada momento com sua família, pois esse é o único bem que você tem, na verdade. Ele falou que uma vez ele estava em um congresso nos Estados Unidos e um repórter chegou para ele e perguntou em quanto estava estimada a riqueza dele atualmente. Ele falou que tirou a carteira do bolso e mostrou uma foto da família dele. Então é importantíssimo isso, entender que trabalhamos para conseguir dinheiro e que queremos progredir, mas que dinheiro não é tudo. Ok? Além disso, nesses últimos capítulos ele focou muito na hora da mudança. Porque de nada adianta ler um livro desse tamanho, cheio de dicas, de chaves, de macetes para que você possa desenvolver a prosperidade se você não vai colocar em prática. Mesmo que a sua situação atual seja de caos instável, não esteja favorável, você tem que aproveitar essa hora para sair da zona de conforto. Porque toda mudança ela é motivada e ela é seguida de um caos. Toda mudança ela precisa passar por um momento turbulento para depois conseguir a calma novamente. não tem como mudar sem passar por esses momentos turbulentos. Então não se preocupe se você está passando por esses momentos. Persista, corra atrás do seu sonho que com certeza você vai conseguir como ele conseguiu e como eu também estou tentando conseguir. Ok? E para encerrar eu quero deixar aqui uma lição que mesmo que você seja um grande empresário ou um jardineiro você vai conseguir da mesma forma o sucesso. Essa história conta a vida de um jardineiro que casou-se e se viu sem desempregado sem condições de sustentar a família e no momento de meditação ele percebeu que ele poderia ser jardineiro. Então ele começou a cortar a grama dentro das casas e certo dia ele estava com tanto serviço já depois de algum tempo que ele resolveu contratar alguns ajudantes e esses ajudantes começaram a tomar conta do serviço do modo que ele ficou com o tempo livre e quando ele ficou com o tempo livre ele percebeu que as pessoas gastavam mais dinheiro com as plantas do que com o serviço de cortar grama. Então ele manteu seus ajudantes cortando a grama e colocou uma empresa de plantas de jardinagem e depois conseguiu criar mais lojas enfim a história dele é muito bonita e esse cara se tornou milionário também. Então não importa se você é um médico se você é um jardineiro se você é um pedreiro dependendo da sua visão mudando a sua mentalidade que é isso que o livro prega mudando a sua mentalidade você conseguirá com certeza conseguirá as chaves da prosperidade foi um prazer estar com você nessa série espero que você me acompanhe nos próximos vídeos eu já estou com mais um livro aqui está até embalado ainda a ciência para ficar rico que eu vou começar a ler e começar a falar minhas ideias para você também esse aqui fala mais sobre a lei da atração como a lei da atração para ficar rico e eu vou ler e vou comentar o que eu entendi as minhas sacadas as ideias que eu tive depois que eu comecei a ler tá? um forte abraço essa série vai ao ar toda quinta às 19 horas onde eu falo sobre prosperidade sobre lei da atração sobre o universo sobre a mente riqueza enfim espero você nos próximos capítulos da série seguintes um forte abraço do Joel Eberton Rodrigo compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo sucesso está na sua mente abraço